Olá, nação rubro-negra, nação flabrasilha, estamos juntos misturados, isso aqui é Flamengo. Quero compartilhar um pouco da minha angústia, esses dias a minha internet, estou querendo mudar a minha internet, trocar por uma melhor. Infelizmente eu tive um probleminha sério que até agora não se resolveu, mas que você vai ficar a paz de tudo dessa situação, do mais querido do Brasil, porque eu não paro, a gente tem que passar os informes, eu peço desculpa a vocês por um atraso das informações, mas é isso aí, o Flamengo está na negociata com o Guga. E aí, você que ainda não é inscrito no canal Jacaré Fala Realidade, vai lá, se inscreva, dá um joinha, dá um ok, estamos juntos misturados, para o melhor conhecimento seu, o mais querido do Brasil, está se completando num todo. Veja só, o Flamengo está na negociada para ter o Guga e o César ir para o Atlético Mineiro, ou seja, o Atlético Mineiro tem interesse no César e o Flamengo tem interesse no Guga, devido àquela situação que o Guga foi postar em um acesso e postou em outro, e aí acabou se expondo, ele que é flamenguista de coração, desde pequeno, mas jogava no Atlético e você sabe, a torcida não perdoa, aquela coisa toda, né? É, acredito que possa dar liga nessa situação, acredito muito e piamente que isso possa acontecer, porque ambas as partes estão interessadas, correto? E o Flamengo também, agora, com a saída do César, a gente sabe que temos o goleiro de base, não só um como dois, mas não está maduro o suficiente ainda, então o Flamengo está querendo buscar um goleiro do Cruzeiro, e isso é mais importante, aí se completa num todo, e justamente as posições que não estavam ainda encaixadas. Flamengo, aí, em 2020, fazendo acontecer, fazendo com que essa torcida realmente possa acreditar que em 2020 a gente possa ganhar N esse campeonato, possa ganhar o campeonato brasileiro, a Copa do Brasil, Recopa, Supercopa, e o campeonato brasileiro, a Libertadores e o Mundial. Eu não tenho, são seis títulos que estão na vitrine, e que alguns deles o Flamengo ainda não tem, que o Flamengo vai buscar, beleza? Sabemos que nós fomos campeão mundial, campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores, somos eta campeão brasileiro, mas a gente quer muito mais, a gente não pode ficar um time na envergadura do Flamengo, não pode ficar tanto tempo sem ganhar um campeonato como nós ficamos, quase nove, dez anos, sei lá, nove anos mais ou menos, sem campeonato é importante o que eu estou falando, não é a Copa do Brasil, a Copa do Brasil nós ganhamos, entendeu? eu não tenho muito tempo, mas, o que é importante é, é o caminho mais fácil para Libertadores, beleza? E vocês que não é inscrito no canal, já queira para a realidade, vai lá, se inscreva, dá um joinha, que isso ajuda demais o nosso canal, beleza? Tamo junto e misturado, salve, salve nação, isso aqui é Flamengo, hoje é quinta-feira, dia 6 do 2 de 2020, valeu nação!